Você fã de Game of Thrones já deve estar sabendo que a série vai ganhar um spin-off House of the Dragon Então vem aqui comigo que hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber Antes de começar a assistir House of the Dragon Então fica aqui comigo até o final para não perder nenhum detalhe e vamos nessa Salve, salve aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd Após o final polêmico que desagradou muitos fãs Ficou a dúvida sobre qual seria o legado de Game of Thrones A série que marcou a cultura pop no quesito televisão Foi baseada na saga de livros Crônicas de Gelo e Fogo De George R.R. Martin Exibida na HBO e apesar de ter o seu final controverso Conquistou uma legião de fãs Agora a trama ganha uma nova história A HBO está produzindo a primeira temporada de House of the Dragon Um spin-off que vai resgatar o passado de Wester Antes dos eventos da série original Baseado no livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin Vou cansar de chamar isso só de George a partir de agora George R.R. Martin fica meio grande George tá bom A produção se passa 200 anos antes de Game of Thrones E centraliza a história na casa Targaryen A qual comanda Wester e retrata a guerra civil conhecida como a dança dos dragões E para aqueles que estão ansiosos Eu separei aqui um guia completo com tudo que sabemos até agora sobre House of the Dragon Então venha comigo conferir E House of the Dragon contará Para deixar os fãs da série ainda mais ansiosos A HBO parece tentar evitar dar muitos detalhes sobre a trama E divulgou uma sinopse relativamente vaga O texto diz apenas que é baseado em Fogo e Sangue de George A série que se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones Conta a história da casa Targaryen Porém há expectativas que a primeira temporada revisite os conflitos entre o Aegon e a Reina Pelo controle do Trono de Ferro Em sua jornada pela dominação dos Sete Reinos Os irmãos travaram uma verdadeira guerra civil Que durou cerca de 3 anos e ficou conhecida como a Dança dos Dragões O George R. L. Martin está envolvido ao escrever dos roteiros Para a alegria de nós fãs de Game of Thrones Martin é co-criador da série Ao lado de outro Martin e de Ryan A série também terá retornos muito positivos Como o de Miguel Sponix Que dirigiu episódios icônicos de Game of Thrones Como a Batalha dos Bastardos Uma das melhores batalhas de todo Game of Thrones Esse episódio é muito bom E ele será produtor executivo Showrunner e diretor de alguns episódios Peraí, peraí Parando o vídeo aqui rapidinho Se você está curtindo o vídeo Gosta de Game of Thrones House of the Dragon Então esse é o canal certo pra você Então eu sugiro que dê essa telinha aí pra baixo rapidinho Clique no botãozinho vermelho Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade Pra você estar por dentro de tudo Sobre séries e filmes Cara Tem muita novidade nova aqui no canal Toda semana às terças Então já deixa o seu like aí também Fortalece o meu canal Fortalece muito aqui a gente nos vídeos Me ajuda a trazer mais vídeos aqui pra vocês Então agora eu vou parar de enrolar E vamos logo voltar pra esse vídeo Quantos episódios terá House of the Dragon Até o momento tem 10 episódios confirmados Para a primeira temporada Por enquanto não foram divulgados Títulos nem duração de cada capítulo Mas espera-se que cada um tenha cerca de uma hora E segundo Martin A primeira temporada tem tudo para ser épica Abre aspas para a fala dele Eu vi um corte no primeiro episódio E eu amei Fecha aspas É isso que ele escreveu em seu blog É sombrio É poderoso É visceral Bem do jeito que eu gosto das minhas fantasias épicas Quantas temporada terá House of the Dragon? Oficialmente só a primeira foi confirmada Mas o chefe da HBO Já adiantou em entrevista Que a história do Stargallion Não pode ser contada em apenas uma temporada Abre aspas para a fala dele Normalmente A nossa política é exibir os episódios E dar um tempo antes de decidir Pela renovação ou um cancelamento Dito isso É claro que nós também Começamos preparações Alguns meses antes de anunciar Assim estamos sempre em uma boa posição Para continuar a produção muito rapidamente O que esperar de House of the Dragon? Definitivamente A série Casa dos Dragões É bem ambientada No livro de 700 páginas A guerra civil Se instaura De uma forma mais intensa Após a morte do rei Targaryen Uma dúvida Sobre quem assumirá Dividirá A princesa E a rainha Assim como ocorreu Em Game of Thrones A série tem como pano de fundo Um Westerhunt Mas que dessa vez Corre perigo Por causa da guerra dos tronos De acordo com o trailer Já divulgado Os fãs podem esperar Uma mistura de ação Drama Diversas tramas internas Entre famílias E diversos dragões É isso que a gente gosta A gente quer ver A dragão na série Afinal É House of the Dragon Se não teria dragão também né? O que que mostra o trailer De House of the Dragon? Reunindo as principais casas Do continente de Westerhunt É o movimento de lealdade Ao trono de ferro A prévia Dá um tom Que seguirá a obra E já apresenta Um pouco de cenário De disputa Por poder Que conduzirá O enredo Da produção O que é essa breve Vida normal Se não a busca Por um legado A frase Inicia um novo trailer E ambiente Espectador Nos conflitos E ambiente Espectador Nos conflitos Poder Que existirão Na série E o principal Quando estreia House of the Dragon? A série Tem dado de estreia Confirmada Para 21 de agosto De 2022 Na HBO E HBO Max A primeira temporada Já encerrou As filmagens Em fevereiro Desse ano Então agora Estamos na pós-produção Os caras estão editando A série E logo 21 de agosto Está disponível Para nós Foi de Game of Thrones Para nós assistir Então cara Você está tão ansioso Como eu Por essa série Eu não vejo A hora dela lançar Eu quero muito Ver House of the Dragon Desde que acabou Game of Thrones Nós fãs Sentimos faltas Da série Toma aqui House of the Dragon Venha para suprir Essa saudade Então agora Você já está preparado Para assistir House of the Dragon Está por dentro Tudo da série Então por favor Se inscreva aqui Embaixo Nesse canal Para não ficar Mais por dentro De foda Nenhuma novidade Se lançar Mais alguma novidade Sobre House of the Dragon Eu vou estar trazendo Aqui em primeira mão Para vocês Então se inscreva aí Para não perder Nenhuma novidade Já deixe seu like E fortalece muito Que o meu trabalho Não custa nada Para vocês E é muita força Aqui para mim Está aparecendo Dois vídeos aí na tela Clica aí No que você mais gostar Se não gostar nenhum Entra no canal Que tem muito vídeo E algum você tem que gostar Cara Tem muito vídeo top É impossível Que você não gosta Nenhum Eu estou te duvidando É entrar no canal E dizer que não tem Nenhum vídeo Que você gostou Então até a próxima Valeu Falou Fui